Meu amor, deixa eu te falar aqui. Eu sei que é difícil, às vezes a gente não tem acesso à educação e você pode ter sido alguma dessas pessoas. E é um assunto muito sério e delicado. Meu meu estão doindo. Mas olha, na nossa língua portuguesa existe feminino e masculino. E ele pode ser acompanhado de artigo definido ou artigo indefinido. Que no caso é ó, á, ós, ás ou uma, uma, uns, uns. Umas. Não sei se você sabe disso. Então eu vou te dar exemplo assim, ó. Um pato, uma pata. Ou a pata, o pato. Entendeu? Feminino. Um médico, uma médica. Um dentista, uma dentista. Ou a, ou, entendeu? Tanto faz. Se é um poeta, o certo é poetisa. Então da próxima vez que você for escrever, aí você fala assim, Calada era uma poetisa. E aí você não passa vergonha. Ou calada você seria uma poetisa. Nem calada você é uma poetisa. E aí pelo menos você escreve certo, tá bom? Da próxima vez. Eu não me importo de você escrever não. Fique à vontade. Mas escreva certo. Certinho. Porque a língua portuguesa, ela exige que você minimamente escreva certo. Eu sei que às vezes a gente fala errado, tararã, se embola aí no dia a dia. Mas uma aulinha nunca é demais. Então fica a dica da nenenzinha pra você, tá? Beijo. Tchau. Tchau.